Ponteira, vazio Sabe onde é isso aqui? Posto de vacinação do shopping Aricanduva Que fica ali onde era o Detran No pátio, ó Totalmente vazio Depois as pessoas reclamam Que não tomam vacina Não tem vacinação Porque o governo é isso Não sei quem é aquilo Mas, ó Tá aqui, ó Totalmente vazio, ó Tá vendo? Shopping Aricanduva Tá aqui, ó Posto do shopping Aricanduva Não sei se a população tem Consciência de que aqui está ou não vacinando Mas tá aí, ó Tá bom? Tchau, tchau Tchau, tchau